Olá, peritos e futuros peritos, sejam bem-vindos. Eu sou Gisele Barreto, sou perita criminal da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Sou perita já há oito anos, desde 2011, e desses oito anos, 7 como perita de local de crime. Então, vocês podem perceber que já vimos algumas coisas, até porque, infelizmente, a criminalidade no Estado do Amazonas é uma das mais altas, sim. Apesar de alguns mascaramentos de estatísticas, mesmo assim, Manaus, infelizmente, se encontra em algumas posições. Associações elevadas no ranking da criminalidade do Brasil. E o feminicídio? Por que que eu trouxe esse tema? Quem me acompanha no meu canal, que é Gigi Barreto, no YouTube, lá eu trato muito sobre feminicídio. Existe um porquê? Na nossa cidade, assim como no Norte e, infelizmente, no Brasil inteiro, que está no mundo. O feminicídio tem sido cada vez mais frequente. Será que existe uma regra? Será que existe um comportamento padrão? Será que existe um modus operandi? Não. Não. E ainda falo mais. Quando a gente fala em modo operandi, comportamento padrão, porque a gente tem muito na cabeça o crime passional, o uso de arma branca. Perfeito. Mas existem outros elementos que nós precisamos colocar em prática e ter em mente. porque quando eu, perito, vou a um local de crime, opa, eu preciso observar a cena. Eu observo a cena atrás de quê? De elementos e indícios que norteiam a minha tese a respeito daquela cena. E desses elementos aí, alguns serão vestígios que serão processados e transformados ou não em prova. Esse processo vocês já devem saber, senão vão ouvir muito esse termo, que é o corpo de delito. Corpo de delito não é feito apenas na vítima. Corpo de delito é o processo de todo vestígio, tá? Então, esse processo que pode ou não levar esse vestígio a ser transformado em prova, que a análise em si, nós chamamos de corpo de delito. Então, nós temos que estar atentos, por quê? Existe um ponto aí crucial. A mulher, ela não é mais apenas vítima do feminicídio. Ela é uma vítima, sim, do feminicídio. Tanto é que a lei existe. E infelizmente, quantos infelizmente, né, nesse meu áudio, nesse meu vídeo, é uma lei recente. Ainda, ao meu ver, uma lei frouxa, sim. Mas existe um fator que a mulher, ela não está numa cena de crime apenas por conta do feminicídio. Então, o perito, quando chega no local, muitas das vezes, só tá o corpo estendido da mulher. Não sabe se foi o marido, não sabe se foi o traficante. Sim, a mulher, cada vez mais, ela está inserida no crime, nos crimes relacionados ao tráfico. Então, a execução é uma possibilidade, sim. A execução do tráfico é uma possibilidade, sim. Então, nós temos que observar e coletar elementos que venham diferenciar de feminicídio para uma execução do tráfico. Agora, claro, é apenas o trabalho da criminalística? Não, aqui nós vamos ter toda a equipe juntos. Perito criminal, investigador, autoridade policial. Então, ali, todas as informações vão casar juntas. E ali vai se delinear e transcorrer a investigação por parte da perícia criminal. Então, aí, vocês estão observando fotos de homens executados pelo tráfico, tá? Não é mais apenas homens. Mas, esse tipo de cena, eu já encontrei com mulheres executadas pelo tráfico. Como podem observar, normalmente, sim, arma de fogo. E, normalmente, um tiro. São tiros certeiros, tá? Na maioria das vezes, não é uma regra. Então, como nós temos aqui em Manaus, um rio caudoloso, cheio de garapés. Aqui é um corpo de um homem. Mas, poderia ser também o corpo de uma mulher jogado no rio pelo tráfico. Aqui. Agora, para vocês verem como é verdade. Aí, é o corpo de uma mulher na rua, numa calçada. Só exemplificando o que eu disse. Aqui não é feminicídio. Aqui é o tráfico. Agora, como que nós sabemos disso? Nós sabemos porque toda a equipe trabalha juntos. E os elementos que vão sendo coletados, vão ser analisados, processados. E vão refutar ou não, no caso aqui, a teoria de tráfico de drogas. É uma cápsula encontrada da arma utilizada. No caso aqui, impossível encontrar impressão digital. Fio de cabelo pode até ser nas unhas dela. Será que vai ter alguma coisa? Essa é uma pergunta. Nas unhas dela. Vai ter alguma coisa? Essa é uma execução? O cara vem, normalmente, vem numa moto? Normalmente, tá? E a pessoa não sabe nem de onde veio o tiro. Vai ter alguma coisa nas unhas? Não. Normalmente, o feminicídio... Normalmente, o feminicídio... Isso quando tem um embate, né? A mulher tem algumas coisas, algumas células, material. Do agressor nas suas mãos. Aqui nós não temos apenas uma entrada de arma de fogo. Temos mais. Cheguei nesse local. A mulher estava estendida. Máquina de roupa ligada. E toda a casa fechada. É uma área dominada por drogas. Foi descartado o feminicídio? Foi. Exatamente. E depois de tudo que foi coletado, as cápsulas que foram encontradas, oriunda de arma de fogo encontrada com o tráfico. E quando é que eu tenho o feminicídio? O feminicídio, ele pode se expressar em diversas formas no crime. Entretanto, aqui, na minha cidade, no meu estado, pelo que eu já observei, tá? Pelos casos que eu já atendi, seja no interior, seja na capital, quase que sempre estão associados a contusões, hematomas, marcas de agressão pelo corpo. Como esse que eu estou mostrando. Esse aqui, eu estava em missão em Tabatinga, passando um mês pela Esfron. Ia todo ano pra Tabatinga. E dessa vez, só tinha ido eu e a delegada. A delegada, ela sofria... Na época, ela estava sofrendo ameaças de morte por conta de pedofilia. E eu também. Então, nós estávamos em um hotel em Tabatinga. Quando começamos a ouvir... Barulho, 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 barulho. Muito barulho, pareciam assim que estavam invadindo o hotel. Aí, uma olha pra outra, desesperada. Nós achávamos o quê? Pronto, vieram nos pegar. Uma olhou pra outra. É agora. Cada uma pegou a sua arma e ficou. Atrás da cama... Da cama que estava mais longe da porta. E tentando falar com a Polícia Militar. Não conseguimos. Conseguimos falar com o departamento aqui em Manaus. Depois de três horas que foram nos socorrer. O final é rir pra não chorar. Simplesmente a briga. Tudo? Simplesmente. A confusão toda. Graças a Deus não era ninguém tentando fazer algo contra nós. Porque senão já tinham esmurrado a porta, já tinham derrubado, já tinham matado as duas. Mas era a briga entre um casal. Graças a Deus, esse caso não configurou um feminicídio. O caso dessa moça em Tabatinga não configurou o feminicídio. Que é a morte. Mas poderia ter sido. Pelo grau das agressões que nós ouvimos. E ela demonstrou pelo corpo todo. Isso aqui é só uma parte. Poderia ter sido. Outra não teve a mesma sorte. Esse caso aqui. Eu até já contei no YouTube. Mas não mostrei as fotos. Vocês verão as fotos. Ele é um caso que... Clássico. De comportamento, né? Do agressor. É aquele caso em que o homem não aceita o término da reação. E começa a ter um comportamento... Começa não, né? Expressa ainda mais um comportamento obsessivo em relação à mulher. Seguir, saber com quem está. Novos relacionamentos. E foi o que ele fez. Ele seguiu a jovem. Que já estava em um outro relacionamento. Até uma vila de kitnets. Ele pulou o portão. Por que eu sei disso? Porque quando eu entrei o portão estava fechado. A foto está com o portão aberto. Mas nas minhas anotações se encontrava fechado. Então era fácil de ser escalado. Não havia sinal de arrombamento. Então logo, pela lógica, foi escalado. Depois que ele adentra a vila, ele precisava saber em qual kitnet ela tinha entrado. Será que ele descobriu? Claro, né? Porque senão eu não estaria contando aqui. Óbvio pra mim, né? Eu faço cada pergunta também, olha. Só que ela deixou um sinal. E normalmente as mulheres, elas afrouxam um pouco. É a minha opinião, tá? Isso aqui é a minha opinião. Quando ele entrou no corredor, ele encontrou o sinal que ele queria. Onde era a kitnet? Qual daquelas kitnets ela tinha entrado? Ela simplesmente deixou o seu chinelo na porta. Aquele chinelo que ele conhecia tão bem. Aí, qual teria sido a reação dele? As imagens comprovam. Arrombou a porta. Então, arrombou com o pé, tá? Aqui não vai estar a foto, mas existe uma foto com a marca do pé dele. Então, pela quantidade de sangue, vocês podem imaginar que foi algo bem brutal. Foram 18 facadas. E ela estava fazendo 18 anos. Vocês podem observar que aqui, houve uma luta dela pela própria vida. Existem marcas de defesa. Que normalmente... Onde se encontra aqui, ó. Na mão, no braço, no antebraço. E ele estava, pela quantidade, pelas localizações das... Dos ferimentos, das lesões. Devia estar completamente fora de si. Porque foi pelo corpo inteiro. Outro caso que não é incomum. Só eu já fiz alguns. Suicídios forjados. O que eu ia trazer pra vocês entrou em segredo de justiça. Eu já não poderei falar. Tanto e quanto... E muito menos. Mostra fotografias. Isso mesmo. Então... Forjar suicídio. Muito comum. Já... Peguei um caso em que... Ela teria se suicidado com um cinto. E era um homicídio. O último. Com faca também. Facada pelo corpo todo. Facada pelo corpo todo. Atrás, inclusive. Observe. Eu não vou... Observe. Esse eu não vou poder mostrar foto. Mas vamos conversar aqui. A pessoa tenta se suicidar. Tudo bem. Até aqui. Até... Até... Com muita força de vontade. Aí, aqui, ó. Atrás. Vou me matar aqui, ó. Eu vou cortar meus pulsos. Meu pulso. Uh! Depois de cortar profundamente o seu pulso. Ela vem para o pescoço. Não causa o degolamento. Não houve decapitação. Entretanto, foi extremamente profundo. E aí, seria possível? Vamos lá. Aí, aqui é uma linha muito boa de se trabalhar. Porque a defesa aqui vai trabalhar em cima de quê? Ela estava embriagada. Porque ela tinha bebido muito, né? E... Cometeu tudo isso. Mas aí, na cena do crime, eu encontrei algo. Que pode dizer que... Ela não teve o pulso primeiramente cortado. Ela teve o pescoço primeiramente... Lesionado. E foi tão profundo... Que não teria como ela ter sobrevivido... Para desferir o golpe contra si mesmo no pulso. O que me fez enxergar isso? Qual foi o elemento? Foi criado... Foi produzido, na verdade. Foi produzido espuma de cogumelo. Tá? Na traqueia. Quando foi desferido o golpe... Ela deveria estar... Asfixiada... 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 Quando houve o primeiro espaço... Para o ar... Sair... Houve a produção da espuma de cogumelo. E a partir dali... E a partir dali... Pôde-se concluir que, primeiramente... Houve... Desferimento... Da lesão... No pescoço. E foi de tal... Grau de profundidade... Que era impossível... É uma mesma desferir contra si própria... No pulso. Logo... O ex-marido... Que afirmara... Que ela tinha se suicidado... Não estava contando a verdade. Claro que teve outros elementos... Manchas de sangue... E tudo mais... Mas para vocês entenderem como o nosso olhar... Ali precisa... Mancha de sangue foi preponderante para o... Logo de cara... Que eu não tinha nem chegado perto... Uma mancha de sangue apenas distante... Todas aqui... Próximos do corpo... Como é que aquela mancha de sangue foi parar sozinha... A dois metros de distância... Perpendicular... Então são perguntas que nós fazemos... Nos fazemos... Quando vemos... Um local de crime. E isso nos ajuda a contar... A história. E para finalizar... Agora eu posso trazer esse caso... Porque ele foi julgado... Sim... Ainda não trarei com tantos detalhes... Porque eu quero escrever sobre ele... Até porque ele foi julgado... Como... O autor... E eu tenho as minhas ressalvas... Isso é bem interessante... Esse... Para vocês verem... Como a mulherada... Infelizmente... Para vocês verem... Quando foi acionado... A perícia... Estava eu e o colega de plantão... E aí veio a notícia... Um corpo esquartejado... Encontrado dentro de uma geladeira... A primeira coisa que nós pensamos... Não foi feminicídio... A primeira coisa que nós pensamos foi... Ação do tráfico... Por quê? Porque é comum... Esquartejar... As vítimas... Sejam homens ou sejam mulheres... Tá? É exatamente isso... Quando chegamos... A geladeira... Estava cheia... Repleta de figuras de mulheres... Recortadas... Para isso... Não é normal... E fora isso... Bocas... Beijos... Encostados... Na geladeira... Era como se fosse... Um altar... Quando se abriu a geladeira... O corpo estava lá... Todo ensacado... O primeiro ponto que me fez... Não é... Ação do tráfico... O Amazonas... Assim como quase todo o Brasil... Não tem... A cultura... De... Buscar... Explicações... Por padrão de comportamento... Infelizmente... Então... Temas como... Serial killer... São quase que... Rechaçados... Dentro da... Polícia brasileira... Infelizmente... Essa é a realidade... Quando eu abri... O saco... Que o caso era meu... Eu disse para o colega... Isso aqui está muito bem embrulhado... O tráfico não embrulha dessa forma... É de qualquer jeito... Você vai se embrulhando... Não... Estava... Cuidadosamente... Embrulhado... Quando... Eu fui analisar... O corpo... O corpo já não estava mais completo... Só foi encontrado o tronco... E uma das pernas... Vocês poderão ver... Como os cortes são... Bem feitos... Então... O que eu pensei... Não foi a primeira vez... Que o autor... Cometeu... Esta ação... Porque... Por mais que seja... Um homem que saiba... Cortar... Seja um açougueiro... Um enfermeiro... Um médico... O que for... Se for a primeira vez... Da sua ação... Contra um ser humano... Vai ter a hesitação... Sim... Fora a excitação... No caso de serial killer... Então... Não fica aquela coisa... Bem feita... Como está... Lembram do caso anterior... O corte no pescoço... Várias tentativas... Porque você vai encontrar... Várias... Não é um tecido... Só pele... Então... A pessoa vai estar ali... Fazendo força... Vai estar... Às vezes... Exitando... Então... Você percebe... A hesitação... Do... No desperimento... Da... Da ação... Já uma pessoa... Que já faz... Várias vezes... Não tem por que... Exitar... E fora que... Como estavam os cortes... Muito bem feitos... Denotava que a pessoa... Tinha uma habilidade... Para isso... Aos meus olhos... E também... Na questão... Da limpeza... Em relação ao sangue... O corpo mesmo... Tinha ainda... Assim... Manchas de sangue... Mas... Para perto do que... Foi... A brutalidade dos cortes... Esse... Corpo estava praticamente limpo... Entenderam? Para o que foi os cortes... Na natureza dos cortes... O corpo... Estava... Limpo... Fizemos... A procura... No apartamento... Né... Na kitnet... Ele morava numa kitnet... Não encontramos... Sinal de... Nada... Nem de... Não encontramos... Possível arma... Utilizada... O banheiro... Estava extremamente limpo... Ali... Poderia ter sido usado... Poderia... Era um banheiro amplo... Nós... Na época... Não tínhamos... Produto... Para... Detecção... De... Sangue... Já depois de lavado... Né... De sangue oculto... Infelizmente... Não... Então... Não podemos afirmar... Eu não pude afirmar... Que... A mulher fora morta... Ali... Não... Ela foi apenas encontrada ali... Tá... E aí... O que que acontece? No local... Foi encontrado um livro... De não sei o que... Dos mortos... Aí se falava que ele... Fazia ritual... Ele foi encontrado... Drogado... Segundo o relato da mãe... Tá... Isso é outro ponto... Que eu questiono... Em relação a habilidade... E como... Os... Os cortes... Estavam muito bem feitos... Tudo muito limpo... Eu não sou psicóloga forense... Tá... Mas é apenas a minha visão... E... Também... Um outro fato... É a história que ele conta... Ele conta que ele... Chamou uma garota de programa... E... Ela o roubou... Por isso... Ele a matou... Viva... Não sei... Isso já é com o médico legista... Mas por que... Este crime... Foi... Colocado dentro... Da classificação de feminicídio... Por conta... De que... Na geladeira... Estavam lá... As figuras de mulheres... E... A marca de boca... Ela morreu por ser uma... Mulher... Eu... Perita Gisele... Que coloco esse crime... Como feminicídio... Tá... Porque para mim... A natureza é de um serial killer... Não sei se ele é o autor ou não... Agiu... Ou não... Só para... Encobrir... Isso aqui é um... É uma linha de raciocínio... Minha... Tá... Minha... Não é da linha investigativa... A linha investigativa... Seguiu... O depoimento dele... Que ele matou... Por conta... De que ela o roubou... Tá... Então... Para... A justiça não foi feminicídio... Mas... Para a perita criminal Gisele... Foi feminicídio... Ela morreu porque era uma mulher... O alvo seria uma... Mulher... Tá... Então... Esse aqui... Para finalizar... Para ficar essa dúvida... Como... Os crimes de feminicídios... Eles podem... Ter várias facetas... E ainda assim... Não estarmos... Preparados... Para eles... Espero que vocês tenham gostado... E é isso... cido com os ingredientes... くães... A des pointers...